e aí nação clara tudo certinho com vocês hoje vou falar do meu amigo elton banteiro ex-jogador do inter ex-volante do inter um monte de time jogou no vasco bangu o inter o fluminense caxiço juventude vasco cruzeiro paulista goiás guarani união lajadense e outros tipos os títulos do vasco campeonato carioca guarnabara rio taça no inter libertadores mundial recopa gauchão e dubai né copa dubai união terceira divisão paranaense dois mil e dois mil e dezesseis pessoal então o elton monteiro né veio jogar no inter ganhou títulos né jogou em vários times que eu citei pra vocês né foi campeão do mundo em cima do barcelona ganhou no são paulo né pela limitadores ganhou dubai gauchão né então é um jogador querido né eu não posso falar com sua amiga dele né da família monteiro é um orgulho uma satisfação pra mim ele já sabe mas eu tô falando aqui né ele jogou né ele teve um nos entendimentos lá aí teve que ser emprestado por fluminense depois né eu comprou daí depois foi pro outro time aí depois né depois né se aposentou né fez o curso agora é técnico né queimados lá do time lá do rio né então eu falo ele foi um jogador importante ele foi um jogador importante né porque ele não é mais mais jogador né ele é técnico mas ele sempre vai tá né em nossos corações e é sempre vão lembrar né ver os vídeos dos jogos né e eu vou então passar um pouquinho dos vídeos dele quando ele jogou no inter né e algumas entrevistas eu falaram no interesse dele então é isso pessoal um pouquinho sobre o édito monteiro que é foi um é uma pessoa incrível é uma pessoa querida iluminada humilde né a família é monteiro né que a família a mulher os filha a mulher os filha agora tem a mulher os filhos agora tem a maria alice né que a netinha coisa mais linda e são pessoas incríveis né então é um pouquinho do édito monteiro a família monteiro né são pessoas incríveis né eu sou suspeita fã 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 da família monteiro então pessoal é isso fique com deus e quem quiser fazer parte da família monteiro lá no instagram fã 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 f Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto